Oi, gente! Começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês a organização aqui do nosso quarto. Nós vamos trocar a nossa cama aqui de casa, do nosso quarto. Eu vou mostrar tudo pra vocês, abrindo o colchão, montando tudo, né, como vai ficar no nosso quarto. Ficando muito animada pelo colchão. É, assim, o colchão dos sonhos. O nosso colchão é... Olha o tamanho, gente. Ele vem tudo dentro de uma caixa, tá vendo? Embalada a vácuo. Então, facilita bastante pra transportar pra quem mora em apartamento. É melhor ainda, né, pra subir escada, subir elevador. Facilita bastante. Agora a gente vai abrir a caixa e... abrir ele, né, pra ele inflar e colocar aqui em cima da base. A alegria desse casal com seu novo colchão Ema. E agora vamos pro processo de abrir, né, a caixa ali. A gente cortou a parte da tampa. Aqui vem esse papelzinho dentro da caixa, assim que você abre. É... o seu novo colchão Ema chegou e a partir de agora você tem 10 anos de garantia. E para mais instruções é só usar o QR Code, né, pra saber melhor como inflar ele e tudo mais. E aqui vem o estiletezinho, ó, o próprio da Ema, pra gente poder cortar o plástico e o colchão ir inflando. Vou gravar pra vocês o processo acontecendo. Enquanto eu puxava a caixa, o João foi puxando o colchão. Gente, muito prático, muito fácil de transportar, de tirar. Aí eu vim com o estilete que a Ema oferece e vim cortando o plástico do colchão com esse estilete. E a mágica é rápida, o processo acontece muito rápido, o colchão já vai inflando ali e tomando forma. Olha a minha alegria no vídeo, com o colchão tomando forma. É muito, muito rápido. Aí eu fui tirando o restante do plástico que ficou. E é isso, gente. O nosso colchão já estava instalado. Muito rápido e prático. Como vocês viram, foi em minutos ali. A gente abriu, cortou o plástico e o colchão já inflou. Então é muito rápido o processo, muito prático mesmo. E nós já se jogamos no colchão, fizemos vários testes, pulamos. O colchão é muito gostoso, macio. O casal queria, gente. Agora a gente vai ter espaço de sobra aqui pra dormir tranquilamente. Nossa, que delícia, gente. E eu achei essa capa protetora linda. Amei esse design, esses detalhes dela. E ela é bem macia, bem gostosa. Aqui ele tem essa capa protetora, que você pode tirar pra lavar. Ela é impermeável. Olha só. Ela é toda impermeável, então caso você derrube algo, não vai manchar o seu colchão, né? Não vai sujar o seu colchão. E aqui está o nosso colchão, com as suas várias camadas, que deixam ele super macio. Eu sentei aqui em cima do colchão pra me falar pra vocês um pouquinho sobre o nosso colchão, sobre a nossa escolha, sobre os benefícios que ele traz e vou contar tudo pra vocês. Vou começar falando pra vocês sobre o modelo do nosso colchão, o modelo e o tamanho que a gente escolheu. Lá no site da EMA vocês encontram vários modelos, vai muito do seu gosto, do que você quer, né? Mas o nosso é o colchão EMA Premium Hybrid, tamanho King Size. Ele é 1,93 por 2,3. Ele é enorme, gente. É muito grande. Assim, espaço maravilhoso. Pra nós que tínhamos a cama de casal tamanho tradicional, vai fazer muita diferença. O colchão vem em uma caixa, gente. Esse colchão é enorme aqui, não dá nem pra acreditar. Agora que ele já inflou, né? E tá aqui na cama, nem parece que ele veio dentro de uma caixa. É surreal. Ele vem embalado a vácuo, então ele vem dentro de uma caixa. O que eu acho muito bacana, porque facilita muito em relação ao transporte dele. Pra você levar, pra colocar dentro de casa, né? A minha casa mesmo, ela é pequena. Ela é bem pequenininha. Então, facilitou bastante. Eu acredito que pra quem mora em apartamento, pra subir no elevador e até pra subir nas escadas, vai facilitar muito. É um ponto, assim, muito positivo, né? O colchão vir dentro de uma caixa facilita bastante. E ele infla, gente. Você abre ele. Eu gravei pra vocês, né? O processo passo a passo. Você vem com o estiletezinho. Que a própria EMA oferece dentro da caixa ali do colchão. Assim que você abre, já tá ali o papelzinho com o estilete. E você vem cortando o plástico e ele vai inflando. E a mágica vai acontecer. E é muito legal ver, assim. Porque ele infla muito rápido. É bom esperar, né? Pelo menos um dia pra ele terminar de inflar por completo. Mas na hora que você abre ele, ele já infla e já vai ficando grandão, sabe? E nesse vídeo eu quis mostrar pra vocês mais esse passo a passo mesmo. Esse processo, né? De como é o colchão, de como ele vem. De como é fácil, né? Pra poder montar ele. Montar não, né? Porque ele já vem pronto, né? Só desembalar mesmo da caixa ali e colocar em cima da sua base. Quero também trazer nesse vídeo pra vocês os benefícios que o colchão EMA tem. O que me fez escolher o colchão EMA, né? Aqui pra casa. Porque antes da gente escolher, eu pesquisei muito. Vi vários vídeos de unboxing no YouTube, pesquisei bastante e me interessou muito os benefícios e a qualidade que o colchão EMA traz, né? Então foi algo que me chamou muito a atenção. E tem vários benefícios que eu quero contar pra vocês aqui nesse vídeo. Ele tem uma combinação híbrida de molas e espumas e molas Airflex ensacadas individualmente. E tudo isso em uma combinação de cinco camadas que vai te trazer um conforto superior. Eu fiz o teste de maciez pra vocês, apertando o colchão pra vocês verem. São várias camadas. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. As camadas que o Premium Hybrid, que é o meu colchão, tem pra vocês verem. E lá no site da EMA, né, vocês encontram também outros modelos de colchão. Vai aí muito do seu gosto e do que você tá querendo, né? O colchão vem com uma capa impermeável, respirável e lavável. Ele vem com essa capa linda que vocês estão vendo aqui. E você consegue tirar ela pra poder lavar. Além de que se você derrubar alguma coisa em cima do colchão, não vai passar pro seu colchão, né? Vai ficar só ali na capa, porque ela é impermeável. Ela vem com um zíper, você tira facilmente pra lavar. Então caso suje, você derrube algo, você consegue tirar ela pra lavar, o que facilita demais, né? Ter essa proteção no colchão é muito bom. E o colchão tem suporte ortopédico e ergonômico. Além de 10 anos de garantia, gente. É muito tempo de garantia. Eu acho isso sensacional, assim, porque são poucas empresas que oferecem tanto tempo de garantia, né? 10 anos de garantia é bastante coisa. Você pode aproveitar bastante o seu colchão caso aconteça alguma coisa. Vocês podem estar entrando em contato, né, com a EMA, que eles resolvem o problema de vocês. Então, assim, maravilhoso. Além de você ter a 100 noites de testes, né? Assim que você compra. Você tem o prazo ali de 100 noites pra você testar o seu colchão. Ver se você realmente gosta. E entrar em contato com a EMA caso você não goste. Que daí eles devolvem o seu dinheiro. Mas eu tenho certeza que vocês vão amar, porque o colchão, ele é... Sério, é muito bom, gente. É uma qualidade, assim, de colchão que eu nunca tive, sabe? Nós estamos morando juntos. Fez dois anos, agora em fevereiro. E essa cama que a gente usava era a cama do João da época da adolescência dele ainda, sabe? Então era uma cama mais antiga. Então a gente precisava, sabe, investir em um colchão melhor. Porque a gente sabe que ter qualidade de sono é extremamente importante pra nossa saúde. Pra gente descansar bem, né, à noite. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu tô respondendo vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre colchão, alguma curiosidade, eu vou estar aqui falando com vocês nos comentários. É isso, tô muito feliz. Agora falta decorar o restante do quarto, né? E eu vou mostrando pra vocês aqui no canal quando a gente for decorando. Aqui pra essa parede vai vir uma cabeceira, que a gente já tá pesquisando. Já escolhemos, na verdade, mas vai vir uma cabeceira. Ali eu quero colocar as mesinhas de cabeceira, né? Uma de cada lado. Aqui nessa parede eu quero colocar a escrivaninha, que vai servir como penteadeira. E também como local de trabalho. Então o quarto vai ficar mais decoradinho, sabe? Mais aconchegante, realmente. E é óbvio que eu ia ter cupom de desconto pra vocês, né, gente? Eu não ia deixar vocês em cupom de desconto. Eu vou deixar aqui na tela e também na descrição do vídeo o meu cupom de desconto. E também o link do site da Ema Colchões pra vocês acessarem. Lá vocês vão ver todos os produtos que a Ema tem. Modelos. Também tem modelos de baú. Então lá vocês encontram vários modelos. E também tem modelo de colchão pra criança, que é aquele modelo menor, né? É completo lá o site. Lá vocês encontram de tudo. E daqui uns seis meses, mais ou menos, ou um pouquinho mais, eu quero gravar um vídeo pra vocês falando sobre o que eu tô achando, né, com o uso do colchão Ema ao longo dos meses. Com esse prazo mais prolongado, né? O que eu tô achando, o que eu senti de diferente. Fale com vocês em uma conversa mais descontraída em algum vlog aqui no canal, né? Algum vlog de dia a dia que eu posso tá falando pra vocês também sobre a experiência, como tá sendo. Mas eu quero sim falar pra vocês o que eu tô achando daqui uns meses, né? Com um prazo maior, assim, de uso. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, aqui na descrição eu vou deixar o meu cupom de desconto pra vocês e o link do site da Ema pra vocês acessarem, dar uma olhada lá nos modelos de colchão que tem, né, de base. Tem a base normal e também tem a base baú. E vai muito da sua escolha, né, do seu gosto. Aqui pra casa a gente tem a base baú porque facilita muito pra guardar coisa, né? Dá pra guardar bastante coisa. E como a nossa casa é pequena, ter uma base baú facilita muito em relação a isso, né? Que cabe bastante coisa ali sem ocupar espaço. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!